Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje vai falar sobre controle alimentar, o que empresas, empresários e autoridades sanitárias estão fazendo para supervisionar, controlar o que é produzido e consumido no Rio de Janeiro. Para isso, a gente convidou o Ronaldo Gil, que é da Coordenadoria de Inspeção Agropecuária da Vigilância Sanitária do Rio, o Rafael Cardoso, que é Relações Institucionais do Sindirio, Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio, a Priscila Rezende, que é Técnica de Educação Profissional do Sistema Firjan Senai, Juliana Neto, que é Infectologista do Instituto Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz, e Aline Borges, que é Coordenadora de Alimentos da Vigilância Sanitária do Rio. Muito obrigado pela participação de todos. Ronaldo, quero começar com você. Recentemente, a Prefeitura do Rio lançou o Selo de Inspeção Municipal que vai controlar tudo o que é produzido em termos de alimentação animal no município. Aliás, o Rio é a primeira cidade do país a ter esse selo. Queria que você começasse falando sobre a importância desse selo e o que as empresas precisam fazer para ter essa certificação. Boa tarde a todos. A primeira coisa que é importante é tirar da informalidade aqueles empreendedores que não tinham essa oportunidade por não existir um serviço de inspeção municipal. Na verdade, existem outras cidades que já têm esse serviço. Sim, existe. Mas poucas metrópoles o têm. Poucas capitais o detêm. E isso é muito importante, porque é uma oportunidade grande também para o consumidor. E ele vai ter, além de tudo que já tem e muito bom no Rio de Janeiro, em termos de vigilância de alimentos, ele vai ter também um serviço de inspeção no âmbito industrial. O serviço de inspeção tem um regulamento que se chama Regulamento Industrial e Sanitário dos Produtos de Origem Animal. Ele visa especificamente atender ao controle desses alimentos no âmbito industrial, no âmbito do seu preparo. E não no âmbito comercial, na hora de comercialização. E aí já mais a vigilância sanitária. E isso foi uma junção muito importante, já que no Rio não se tem uma Secretaria de Agricultura atuante, que a vigilância agora, através do Instituto, que recentemente foi criado aí no Rio de Janeiro, a partir da Lei 197, complementar no 197, que criou o Código Sanitário. E é uma oportunidade grande para esses empreendedores também agregar valor para os seus produtos. Aquele supermercado que tem que fazer uma fila de ficar, às vezes, até o final da loja, para, muitas vezes, inadequadamente ou não tão adequado, melhor dizendo, da forma industrial que a gente coloca, com todos os preceitos que a vigilância sanitária impõe, ele poderá, então, ter uma carne pré-moída com a mesma qualidade ou, talvez, melhor do que aquela obtida sob condições e a sua presença. Porque a gente trabalha com programas de autocontrole. A empresa elaborando, implementando programas que são auditados, são verificados, em dois momentos, pelo Serviço de Inspeção Municipal, trazendo uma garantia maior para o consumidor. Vocês já foram a mais de 400 empresas, entre restaurantes e supermercados no Rio de Janeiro. Mas, só duas empresas, até agora, conseguiram o selo. Mas, nesse primeiro momento, vocês não estão fazendo, não estão multando ninguém. Não é uma inspeção para fiscalização, não é isso? Nós temos uma portaria que é um processo. Ele começa com a avaliação do estabelecimento. E a ideia é que a gente divulgue o serviço, já que, como disse, nos últimos 100 anos, não existia um serviço dessa natureza no Rio de Janeiro. E possamos, dentro desse ambiente, criar as condições, primeiro, de conhecimento da legislação, que é ampla. Depois, se for a ocasião, a gente vai poder até divulgar essa legislação, que é importante que todas as pessoas que estão aqui participando, e os consumidores, especialmente empreendedores, conheçam. Então, a gente fez uma... A primeira é uma portaria. Essa portaria impõe uma fase inicial, que a gente chama de diagnóstico. Nessa fase, foram visitados 443 estabelecimentos. Nesses 331, nós verificamos que possui potencial por estarem ou pretenderem elaborar produtos, que a gente chama de produtos regulamentados, tipo a carne moída, o hambúrguer. E diversos desses estabelecimentos têm pretensão de agregar valor e de produzir seus próprios produtos. Por exemplo, um supermercado, com a marca dele, poder produzir carne moída e com todas as condições higiênicas e adequadas ao consumidor, fazendo com que essa carne, por ela ter proximidade em termos de data de produção e as condições higiênicas sanitárias com que elas são exigidas a serem produzidas, estejam melhor atendidas. Porque tem aqui uma infectologista que vai depois falar, certamente depois de mim, muito melhor que eu, mas que as zoonoses, as doenças que são advindas, as toxificações, as intoxicações que são advindas desses produtos, elas são muito subnotificadas. Então, a gente sabe que isso, pelos estudos pelo mundo, são de uma magnitude muito grande. E a gente vai poder tentar ter indicadores para demonstrar à população e ao público em geral, à sociedade, de que há uma diminuição absoluta quando esses serviços se integram e quando esses serviços atuam. Deixa eu chamar então a Priscila Rezende, que você quer complementar mais alguma coisa? Não, Ronaldo. Eu quero, porque eu não respondi tudo. É porque eu falo muito e, às vezes, sou prolixo. Pois não. A questão que foi colocada de como se obter o selo, eu prefiro falar o registro, mas vamos lá. O selo está na moda. O selo é obtido através do portal Carioca Digital, com acesso, desde que a pessoa esteja cadastrada ou, mesmo que não esteja, ela se cadastrando com pequenos dados, ela consegue, sem muita dificuldade, ingressar no sistema que a gente chama de SISVISA e, através do SISVISA, buscando... Aí tem que decorar isso que eu vou falar. A nomenclatura REPA, que o nosso registro é uma modalidade de licenciamento que significa registro de estabelecimento de produção agropecuária e serviços que são sujeitos, então, à inspeção municipal. E aí, através dali, é só ir... É bem fácil o diálogo. É só ir respondendo e colocando os documentos e fazendo as autodeclarações que são preciso colocar lá, que aí o empreendedor consegue, de uma maneira rápida, colocar os documentos para análise. A partir dessa análise, se tudo estiver conforme, nós marcamos, agendamos uma visita ao estabelecimento para ver a conformidade entre a documentação analisada e o que se tem na prática, na base física. E aí, havendo uma aprovação, então, o registro... E todos os documentos tendo que ser apresentados, o registro é efetivado, é autorizada a construção dos rótulos, da rotulagem, e, a partir daí, então, ele vai ser fiscalizado. É importante dizer que a gente trabalha com um ranqueamento de risco. Então, os estabelecimentos, quando sofrem auditoria, eles são requalificados dependendo da sua performance, performance, entenda-se, histórico, de desempenho, em função da sua categoria de produto, o produto, dependendo do processamento, ele tem um risco maior ou menor, e dependendo do volume que a gente trabalha. Então, a partir daí, ele pode sofrer inspeção de 15 em 15 dias, pode sofrer inspeção bimensal, semestral ou anual. Calma, então, a Priscila Rezende? Não, mas você volta daqui a pouco. Se eu chamar a Priscila Rezende, que está representando o sistema Fisgen Senai, para saber como é que está na ponta do negócio, onde começa tudo, que é a produção. Que medidas são tomadas, principalmente agora, com a pandemia do coronavírus, onde os cuidados têm que ser redobrados? Bem, Renato, boa tarde a todos. A gente desenvolveu a Fisgen Senai, vendo que o manipulador é uma parte muito importante nesse processo. A gente desenvolveu um curso de higiene na manipulação EAD, onde esse momento de pandemia, a gente já formou mais de 630 profissionais. Essas pessoas que estão atuantes nesse processo, a importância deles saberem, conhecerem as boas práticas e a higiene, e adotar dentro desse segmento, onde é tão importante a gente não ter contaminação no alimento. Então, controle e a segurança desses alimentos. Então, a gente tem um curso de higiene na manipulação EAD de 16 horas, onde a gente oferece gratuitamente, tem mais informações no nosso site, tem turmas regulares. E esse curso vai abordar vários temas, onde tem introdução à higiene, noções de microbiologia, higiene na conservação de alimentos, higiene no trabalho, e a parte também de contaminação cruzada. Todos esses tópicos de conhecimento são importantes para formar esse profissional que vai trabalhar nesse processo de manipulação na indústria de alimentos. E a gente tem formado bastante profissional nessa área. Vocês têm algum sistema de fiscalização das indústrias, das empresas que são filiadas à FIRJAM? Porque essas medidas, obviamente, já vinham sendo respeitadas, e até cobradas das empresas, porque o perigo não começou agora. Só piorou, ficou mais perigoso por conta da pandemia. Vocês fiscalizam essas empresas normalmente? Não fiscalização. A gente trabalha e a gente funciona para dar o suporte à indústria e formação daquele profissional que trabalha na indústria, o que ele precisa. não em questão de sistema de fiscalizar ele. O que a gente fez de diferente, de fato, você falou, isso já acontecia, mas não era EAD. A gente tinha um curso presencial, onde a gente transformou para EAD, onde ele pode continuar se qualificando, e deve continuar se qualificando, mesmo nesse momento de pandemia. Nos Estados Unidos, em algumas regiões, por conta da pandemia e do adoecimento de vários funcionários, de frigoríficos, etc., eles tiveram que descartar a grande parte da produção. Isso aconteceu aqui no Estado também? Olha, a gente, na verdade, não teve ainda esse relato de descarte. A gente está trabalhando preventivamente, auxiliando a indústria no que ela precisa, nesse momento de pandemia. o setor de educação tem transformado todos os cursos em EAD para a gente continuar. E quando, agora, no momento de retorno, que teve um pouco mais de flexibilização, a gente pôde fazer em loco. Mas de descarte, como você perguntou, não acredito que não aconteceu aqui nas indústrias, não. Mas aí o pessoal da vigilância pode contribuir melhor, porque eu sou do setor de educação. Então, pode ser que eles tenham uma informação mais nova. Aline ou... Já, já, eu chamo Aline, mas queria chamar antes o Rafael Cardoso, do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio. Obrigado mais uma vez, Rafael, pela sua presença. Como é que a pandemia está se refletindo nos bares e restaurantes? Obviamente, eu não estou nem falando da perda econômica, etc., da falência de vários bares. Mas de como vocês tiveram que se readaptar para poder servir alimentos e bebidas com segurança para a população. isso. Primeiro, olá a todos, Renato. A gente tem, durante a pandemia, um dos vieses do Sindicato do Rio sempre foi trazer informação e trazer um trabalho prévio por meio de protocolos. Trabalhamos em protocolos junto com a vigilância do Estado, a vigilância do município. A Aline, que está aqui, nos ajudou muito em relação a isso. É justamente para a gente conseguir trazer informação e trazer confiança para o consumidor. Sem tocar no ponto econômico que os bares e restaurantes sofreram e vêm sofrendo desde o início da pandemia, a gente tem hoje um problema muito sério em relação à confiança. O consumidor ter confiança, primeiro, na segurança própria dele ir ao estabelecimento em razão da pandemia e também em relação à higiene. Hoje, a higiene é um dos pontos mais importantes e mais tocados quando a gente faz alguma pesquisa em relação ao consumo, ao consumidor e a base de restaurantes. É um dos pontos muito sensível para os consumidores. E essa segurança, eu vou trazer para o tema atual, esse selo municipal ajuda muito para aquele estabelecimento que vende o produto para o consumidor final, para levar para casa. Eu posso citar aqui o pessoal, por exemplo, que faz hambúrguer, faz mistura de hambúrguer para vender o hambúrguer congelado para quem quer fazer esse hambúrguer em casa. Isso nos ajudou muito e isso, de fato, traz muita segurança para o consumidor. Uma vez com o selo, o consumidor consegue entender que esse produto é fiscalizado, o estabelecimento é fiscalizado e ele está levando para casa um produto de boa qualidade e que tenha procedência. Agora, um ponto muito importante, o Ronaldo, ele, no início, falou sobre a necessidade de fiscalização e também as visitas que eles fizeram, que a vigilância está fazendo, o pessoal que está promovendo o selo está fazendo em estabelecimentos, principalmente em bares e restaurantes, que ela não tem um viés muito fiscalizatório. É verdade, o pessoal está indo para explicar o que deve ser feito, só que existe hoje uma dúvida muito grande de quem precisa do selo e de quem não precisa do selo. Então, esse debate aqui hoje para a gente está caindo como uma luva, que é justamente para explicar, olha, quem precisa do selo é só quem vende o produto, não é o produto final. Volto ao exemplo do hambúrguer. Não é quem faz o hambúrguer, tem a sua própria mistura, faz o hambúrguer para vender na hamburgueria ou para delivery, que entregue ele pronto. É para o pessoal que vende o hambúrguer congelado, por exemplo, ou vende linguiça congelada, ou vende molho em pote, maionese, aioli da casa. Isso está acontecendo muito. E é um pessoal que não conseguia dar vazão a esses produtos para o consumidor final. E hoje, graças ao SIM, esses estabelecimentos conseguirão. A gente tem notícia de um estabelecimento do nosso setor que já conseguiu, que é justamente sobre linguiça. Ele foi um dos primeiros a conseguir e hoje ele pode vender linguiça para o Brasil todo. Isso, para ele, é um ganho absurdo. Ele tem um ganho de escala absurdo e também traz confiança para o consumidor. Acho que esses são os pontos que a gente mais traz na pandemia, o que sofre com a pandemia em relação às dúvidas. Depois, até pedir para o Ronaldo falar sobre isso, a Aline falar sobre isso, sobre, de fato, quem tem a necessidade de ter o selo. Como é que se dá essa necessidade? Eu vou chamar o Ronaldo daqui a pouco de novo, mas queria continuar com você para saber exatamente, na prática, o que está acontecendo? Quando as pessoas chegam para trabalhar, por exemplo, no restaurante, no bar, por que processos eles têm que passar para poder ter certeza de que o que eles vão produzir, o que eles vão fazer, a comida que eles vão preparar, não vai correr risco, não vai ameaçar a saúde das pessoas que vão lá consumir. Aqui a gente vai, tem até uma etapa prévia, não é nem só quando o pessoal chega no restaurante para trabalhar. A gente tem hoje um protocolo, por exemplo, de recebimento de mercadorias. Os estabelecimentos, eles hoje não recebem mercadorias como recebiam antes da pandemia, que antes você, por exemplo, recebia uma caixa com carne, você pegava aquela caixa, colocava no congelador, você tinha todo um trâmite, era um pouco mais simples do que é hoje. Hoje, em razão do coronavírus, as medidas de segurança e as medidas de higiene, elas são muito mais severas. Então, esse exemplo, você tem que higienizar o produto logo no recebimento, tirar daquele invólucro primário, nesse caso, quando você tem uma caixa e você tem os pacotes dentro da caixa, você tira desse invólucro primário, também higienizado e guarda tudo isso de forma higienizada. Os funcionários, quando chegam, hoje eles têm a utilização de EPIs, eles precisam utilizar EPIs, quando é o caso, máscara, sempre utilizam, se for o caso, utilizar face shield, eu digo se for o caso, porque tem lugares em que eles não podem utilizar. Por exemplo, quando você está de frente a uma fritadeira, você não pode usar ali nem a luva plástica, nem o face shield, mas existem os EPIs para cada um deles e em relação à higiene, esse ponto, ele é muito debatido. Utilização de álcool, utilização, lavagem de mãos periódica, o pessoal tem que lavar as mãos de forma periódica, com sabonete ali, a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas acham que o álcool, ele é um substituto dessa higiene das mãos, e não é verdade. A gente tem essa higienização, o álcool, ele auxilia, ele auxilia isso. E outro ponto, você não pode usar álcool na cozinha com fogo, em área quente. Não preciso nem dizer o risco disso. Então, você tem essa outra, você tem outras formas de higienização, que, de fato, são rigorosamente observadas pelos estabelecimentos. Deixa, então, a gente estar falando de cuidados, de chamar a Juliana Neto, infectologista da Fiocruz, porque existe uma série de dúvidas de todo mundo sobre se eu posso comprar um queijo no supermercado ou na padaria e ele não vai estar contaminado com coronavírus, além de tudo o que poderia estar também, se é saudável ou não é perigoso eu comprar o presunto, eu comer a bandeja em que o produto é entregue também, se não é um risco para as pessoas. Queria que você falasse com a gente sobre isso, Juliana. Então, boa tarde. Eu acho que tem, para o pessoal ficar mais tranquilo, quem tiver alguma dúvida, o site da Organização Mundial de Saúde e o site do CDC, que é o Centers for Disease Control, o Centro de Controle de Doenças americano, eles falam bastante e bem detalhadamente sobre a questão da transmissão do coronavírus através de alimentos. Então, assim, diretamente pelo alimento, ele não é importante nessa cadeia de transmissão. Mas você falou uma coisa muito importante, a questão da bandeja, da embalagem e de tudo que envolve o consumo do alimento. Então, a chance da pessoa se contaminar com um alimento é muito baixa. Isso está na literatura. A gente não tem essas discussões de surtos relacionados, embora, lá no início, a gente tem a questão desse salto de espécie do morcego para o homem. No dia a dia, a nossa alimentação, ir a um restaurante, comer uma pizza, pedir um delivery em casa, isso não é o mais importante. Mas, a gente tem toda uma... muitas coisas envolvem consumir alimentos que não sejam preparados em casa. Então, chegar no restaurante, as superfícies, um restaurante Aquilo, por exemplo, um restaurante Aquilo é toda uma problemática. Você tem uma fila para poder pegar a comida e você tem que manter o distanciamento social. Você tem a comida que fica exposta e aí tem todos os utensílios que são usados para servir e eles podem ser, sim, uma via de contaminação e, para isso, é necessário que as pessoas que manipulam esse alimento usem máscara. Existe, inclusive, uma recomendação, por exemplo, para padarias, eu não sei se alguém vai falar sobre isso, mas em padarias o ideal seria que as pessoas não fizessem esse self-service, sim, alguém servisse os pães para as pessoas e utilizasse um pegador, uma pinça para poder entrar em contato para poder servir o alimento. As pessoas ficam muito, muito, muito preocupadas com a questão do delivery, o que eu vou fazer? Eu vou ser contaminado pelo delivery? Bom, chegou o alimento em casa, a pessoa pode higienizar a embalagem, mas o mais importante foi o que Ronaldo, que falou antes de mim, falou, a higiene da mão. Você recebeu o alimento, você colocou o alimento no seu prato e aí você, antes de consumir, depois que você manipulou caixas ou qualquer coisa, pegou na maquininha que chegou junto com o rapaz do iFood, tem que lavar a mão com água e sabão. A lavagem com água e sabão é extremamente eficiente, a gente não precisa de passar álcool, substituir a lavagem de mãos pelo álcool, o álcool é uma complementação, ele substitui se a gente não tem água e sabão disponíveis, mas a água e sabão são extremamente eficazes. as superfícies onde as pessoas sentam nos restaurantes, elas têm que ser constantemente higienizadas, então, entre uma, a ocupação entre um grupo e outro, entre uma pessoa e outra, aquela mesa, ela tem que ser higienizada e aí a gente pode usar o álcool na concentração de pelo menos 70%, a gente pode usar hipoclorito, mas isso tem que ter, a gente tem que ter essa higiene. me preocupa muito em relação a bares e restaurantes, a aglomeração, as pessoas têm bastante dificuldade, na verdade, de manter o distanciamento social, a gente está vendo as consequências disso agora, já se fala em segunda onda ou pelo menos um aumento muito expressivo no número de casas, a gente tem visto isso, a lotação nas unidades de saúde tem comprovado isso, a gente está vivendo um momento bastante difícil. Então, o que eu acho que seria importante seria a gente restringir um pouco, embora isso para o comércio seja muito ruim, essa aglomeração, as pessoas sentarem para a confraternização, a gente está entrando no final do ano, está vindo aí dezembro, confraternização de Natal, confraternização de Ano Novo, confraternização de final de ano das empresas, e as pessoas se aglomerando. Isso, para mim, é uma coisa extremamente preocupante e muito mais preocupante porque o básico é a transmissão pessoa a pessoa. Uma vez que o vírus seja liberado por botícula no ar, a gente já sabe que ele pode ficar em suspensão por pelo menos 40 minutos, 40 minutos até 2 horas e meia. Isso que eu ia lhe perguntar, sem querer lhe interromper e já interrompendo, essa questão do vírus em suspensão no ar, não é perigoso num restaurante, no supermercado, enfim, em qualquer lugar? Transporte público. É perigoso. Também. E aí, por isso, a gente tem que ter esse distanciamento de pelo menos um metro e a gente sabe que fica um pouco mais difícil, particularmente em ambientes onde as pessoas estão consumindo álcool, nada contra, por favor, não estou fazendo nenhuma crítica ao consumo de, mas onde as pessoas estão confraternizando, estão consumindo álcool, aos poucos, vai havendo um relaxamento natural e esse distanciamento que tem que ser mantido de pelo menos um metro começa a afrouxar um pouco. Então, isso é uma coisa que o estabelecimento tem que ser fiscal do cliente, para que os clientes possam estar em segurança, para que os funcionários possam estar em segurança também, para a gente ter um ambiente seguro. As pessoas estão, muita gente que eu conheço está passando álcool 70 em cenoura, laranja, maçã, batata. Isso é correto? Se deve realmente fazer isso? Não, não é necessário. Não é necessário. A gente lava os legumes e as verduras e as frutas da forma como a gente lavava antes. Água corrente para folhas e verduras a gente pode usar o clorin, a solução com hipoclorito, mas tudo igual. Não precisa de passar água e sabão nas frutas e nos legumes. Deixa eu chamar então a Aline Borges que deve estar tendo muito mais trabalho agora nesse período porque já tinha que fazer a fiscalização normal e agora ainda tem o coronavírus. Como é que está o nível de trabalho? Como é que está a fiscalização, o trabalho de vocês na vigilância, Aline? Bom, boa tarde a todos. Em relação realmente à parte da fiscalização, desde a... A gente já começou a fiscalização antes da abertura, da reabertura do comércio até mesmo para verificar se eles estavam cumprindo todas aquelas exigências de não abrirem. E depois do dia 2 de julho nós começamos a nossa fiscalização em relação a todos os protocolos à reabertura. Então os protocolos eles vieram eles vieram assim se flexibilizando ao longo do tempo. Já passamos por todas por seis fases agora a gente está na fase conservadora e as fiscalizações elas permaneceram ao longo desse tempo e a gente verificava sempre aquela questão mesmo da aglomeração no caso o restaurante ele nunca fechou então a gente permaneceu no início a gente estava justamente passando e verificando essas atitudes essas... Tudo que o Rafael comentou a questão do recebimento de mercadoria como que havia muitas dúvidas também em relação como que o manipulador ia o que ele deveria utilizar que estava obrigatório realmente o uso de máscara e o aumento da frequência da higienização das mãos como que fazia no caso a higienização de todos os alimentos então nós publicamos a resolução 1424 a resolução SMS 1424 com todos os protocolos de acordo com a abertura e a gente foi republicando incluindo mais atividades com a flexibilização amanhã hoje deve sair a nova publicação do protocolo justamente falando no caso serviço de alimentação a questão do autosserviço que antes estava proibido no caso os clientes se servirem tinha que ter um funcionário específico para estar servindo justamente para a gente minimizar o risco conforme a Juliana falou que a gente também entende e é claro isso se os utensílios também contaminam enfim então seria muito mais difícil a gente controlar e agora flexibilizando a gente está permitindo que o cliente se sirva porém tem as regras ou seja precisa o estabelecimento é obrigado a fornecer alto ou 70 para ele fazer a higienização das mãos claro que ele tem que ser orientado a higienizar as mãos antes sempre é obrigatório o uso de máscara e também os utensílios eles devem ser substituídos a cada 20 minutos e isso também sendo colocado numa planilha específica de troca para que? para a gente minimizar diminuir até mesmo a quantidade de contaminação e o risco também de contaminação ali daquelas superfícies e fora todas as outras todas as outras dicas que a gente e coisas que nós também cobramos em relação a superfícies objetos temperos enfim na saída do cliente que tem que higienizar a parte toda de aglomeração e no início de fato nós tivemos muito problema com a questão da aglomeração assim que os bares e restaurantes e principalmente na parte noturna na abril nós tivemos é muito difícil o cliente que ficou em casa durante tanto tempo a partir do momento que ele começou a sair acontecia mesmo a gente pegou vários momentos de aglomeração e aí claro que a gente não só tiveram inicialmente a orientação mas depois os estabelecimentos eles estavam vendo eles foram assim infracionados também caso eles tivessem não tivessem utilizando as regras não tivessem usando as regras e também como a Juliana falou o estabelecimento ele tem que ser fiscal do cliente infelizmente com a bebida claro que não é nenhuma crítica as pessoas acabam perdendo como ela falou o senso e a gente tem que estar sempre o tempo todo falando dessa questão não só da utilização da máscara que no caso quando está consumindo fica impossível estar utilizando a máscara pelo menos o distanciamento social então em relação às inspeções de fato nós tivemos muito mais trabalho a gente atendeu muito a gente tem canal de um 746 que a gente recebe reclamações no início nós tivemos várias ações de comboio para fazer a fiscalização tanto nos micropolos como também todas as reclamações que a gente recebeu pelo município do Rio de Janeiro a questão das festas enfim todas as todas as reclamações de clientes em relação aglomeração nós atendemos também em conjunto com a Guarda Municipal Polícia Militar e agora a gente está mantendo as nossas fiscalizações e está assim em uma fase de um pouco mais de flexibilização em relação ao que estava sendo cobrado anteriormente e é importante também o público saber que existe esse protocolo que todas as regras estão colocadas nesse protocolo da resolução SMS 1424 Coronavírus é um problema sério mas não é o único a gente via a bilância sanitária fechando interditando supermercado restaurante por problemas vencidos de vários tipos aliás produtos vencidos de vários tipos quais são as principais queixas e principais atuações de vocês nesse sentido quando a gente principalmente atende as reclamações dos consumidores em relação às condições higiênico-sanitárias e as condições também de qualidade a qualidade sensorial as características sensoriais do produto então quando nós chegamos no estabelecimento a maior parte dos problemas que a gente tem encontrado é em relação mesmo às condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos a conservação dos alimentos fora da temperatura adequada ainda a gente encontra em supermercado a questão do autosserviço isso que a Juliana até falou que também está proibido o autosserviço no caso de padaria o próprio cliente se servir para produtos e nos supermercados também é proibida essa questão do autosserviço não só de pães como também de qualquer outro produto que não esteja dentro da embalagem que não esteja embalado então é proibido justamente para não aumentar a quantidade de contaminação então de todos os problemas que a gente vem encontrando é justamente o que está mais assim o que chama mais atenção é em relação mesmo à higiene dos estabelecimentos nós temos encontrado bastante reclamação e reclamações que são verdadeiras em relação à questão da higiene Juliana a que doenças a população está mais pode ter se pegar se contaminar com um alimento vencido por exemplo então a gente tem uma coisa muito comum é a intoxicação pela toxina estaflocóxica porque a pessoa que tem qualquer infecção na mão pelo estaflocóxico que é um germe de pele é muito comum e ela pode contaminar o alimento durante a manipulação e a toxina do estaflocóxico ela é produzida numa velocidade bastante grande e é o clássico da intoxicação alimentar que é aquela coisa de duas a oito horas depois de consumir o alimento maioneses ovos carnes a pessoa já vai manifestar os primeiros sintomas náusea vômito diarreia etc e tal outras enterobactérias podem ser transmitidas também e a gente cozinhar bem o alimento as carnes principalmente os ovos é super importante para a gente poder matar esses germes então assim a higiene no preparo tem algumas verminoses que podem vir na terra junto com as verduras então a gente lavar as verduras em água corrente colocar no clorin no hipoclorito para poder tirar qualquer contaminação que possa vir de germes do solo e no nosso dia a dia em relação à manipulação as intoxicações alimentares são a coisa mais frequente realmente Renata eu podia só complementar até o que a Juliana falou em relação a essa questão que nós temos na vigilância sanitária esse programa de prato pronto que a gente também coleta alimentos que já estão prontos para consumo isso que ela falou de fato uma coisa boa que aconteceu na pandemia é que essa questão da frequência da higienização das mãos diminuiu muito os nossos laudos insatisfatórios em relação às entrobactérias no caso do coliforme fecal que é a má higienização das mãos e a falta de higienização das mãos acaba atareando para o alimento o micro-organismo que é oriundo de fezes então a gente foi até um dado positivo que é essa questão da frequência da higienização das mãos que diminuiu também em relação a surtos esse ano com alimentos a gente praticamente recebeu pouquíssimos pouquíssimas reclamações em relação a surtos então foi um legado que essa pandemia está deixando nessa questão da higienização das mãos Priscila a indústria a Firjan recebe reclamações muitas reclamações por conta de contaminações de produtos por parte das indústrias na verdade como eu te falei Renato a Firjan na verdade ela está para dar o suporte e às vezes se tiver algum problema o empresário pode contar com a gente para melhorar o processo para corrigir alguma alguma falha no processo dele na forma de consultoria de educação mas não a parte de fiscalização então a gente está para estabelecer esse apoio às empresas e completando o que a Juliana e que a Aline falou por isso volto a dizer que a importância da higiene na manipulação e como a Aline falou nesse período aumentou porque na verdade a gente já tem regras de higiene de boas práticas para seguir então a indústria de alimentos tem só que ratificar e intensificar isso que melhora muito mais e evita essa contaminação por conta do corona mas em questão pode continuar mas em questão a gente fiscalizar volto a dizer que a gente não faz o trabalho de fiscalizar a gente dá o suporte para o empresário se ele precisar como já aconteceu em algumas e na verdade de controle de processo de melhoria de processo a gente também dá essa consultoria para ele esse apoio para ele você tem notado isso que a Aline acabou de falar o maior cuidado por parte dos empregados você também tem notado sim porque eles buscaram a gente para a gente nesse início de pandemia o que eles podiam fazer para melhorar e para garantir esse controle esse controle da segurança dos alimentos então a regra nada mais é do que a gente intensificar a gente já precisava fazer isso então na indústria de alimentos não só na de alimentos mas como as outras também nós fomos consultados o que precisava ser feito para aquele dia a dia por conta da contaminação para o corona mas na indústria de alimentos a gente já tem uma regra para seguir a nossa orientação foi ratificar intensificar tudo que precisa ser feito pelas boas práticas a higiene das mãos superfície não tem superfície oi Renato os donos dos bares e restaurantes tem também confirmado isso que a Aline acabou de falar e que a Priscila também confirmou vocês tem notado que os funcionários estão mais preocupados com essa questão da higiene sim vamos lá eu queria falar sobre outras coisas também em relação à higiene de fato a pandemia trouxe pela maior das mazelas ela trouxe algumas coisas positivas via transversa mas foram positivas e a higienização foi uma delas sim a criação de protocolos e de higienização isso diminuiu o número de reclamações de estabelecimentos em relação a problemas com a vigilância sanitária e problemas em relação aos alimentos alimentos expostos tem um ponto que eu queria dois pontos que eu queria complementar um em relação ao que a Aline disse sobre os bufês principalmente quando você tem autosserviço que de fato isso foi liberado ali com a utilização de utensílio e troca de utensílio e acho importante falar aqui até para os empresários que estão assistindo porque tem uma outra regra que é importantíssima também que é o distanciamento na fila e você ter uma fila em sentido único que não é o que a gente via antes em bufê então para quem for assistir isso é muito importante observar essa regra que é para evitar esse tipo de qualquer tipo de contaminação e um outro ponto agora em relação a o que a Aline e a Juliana também comentou sobre aglomeração em bar e restaurante então uma coisa que desde o início da pandemia a gente traz muito e a gente fala muito sobre isso que a gente tem que ter muito cuidado para não eleger um vilão no caso aqui a mídia em um momento elegeu bar e restaurante como vilões da pandemia seria um dos maiores problemas que estavam vendendo como um dos maiores problemas da pandemia e de fato isso não era tão verdade assim é um setor como todos os outros a gente tem problemas em todos os outros eu disse transporte público por exemplo em relação aqui no Rio de Janeiro a gente não precisa nem falar o que a gente vê em jornal basta olhar trens urbanos ou mesmo ônibus todos completamente lotados e com o que já mencionaram aqui o problema do vírus ficar no ar ali aquele ambiente ele não é tão controlado assim e um outro ponto que a gente reclama desde o início da pandemia também que é em relação à informalidade os bares e restaurantes acabaram tomando parte de uma de uma vilania foi atribuído a eles uma vilania principalmente em relação à aglomeração nas ruas que não eram culpa deles a gente tem uma quantidade de informais absurda nas ruas do Rio de Janeiro sem qualquer tipo de fiscalização então em relação a esses informais venda de bebida alcoólica na rua sem qualquer tipo de fiscalização banca de jornal vendendo vendendo bebida alcoólica e isso eles vendem isso na rua que é um ambiente sem qualquer tipo de controle e isso é muito mais danoso do que você ter as pessoas em um ambiente controlado tá o que a gente tem em relação ao protocolo que a gente sempre preza muito pela observância e repito um dos nossos focos é trazer de novo a confiança do consumidor é mostrar olha se você estiver em um estabelecimento comercial você tem ali o distanciamento entre mesas e cadeiras existe um protocolo da vigilância sanitária que a gente entende que aquele protocolo ele é suficiente para evitar contaminação isso vamos lá a gente está falando de alguma coisa científica isso foi estudado os órgãos responsáveis deram isso e a gente controla isso ali dentro dentro do estabelecimento agora em relação a rua é muito complicado você não estou nem falando de mau empresário mau empresário tem qualquer área agora em relação a bares e restaurantes a grande maioria das reclamações a grande maioria das capas de jornais elas mostram ruas ruas lotadas ruas com aglomeração e se olhar com ambulantes vendendo bebidas ou vendendo até churrasquinho o que for comida ali sem qualquer tipo de cuidado com higiene então é assim é um ponto a se pensar e eu faço esse aparte justamente para a gente tomar cuidado e de não ficar elegendo esse vilão de fato o bares e restaurante não é esse vilão é um ambiente controlado que a gente consegue trabalhar isso tem outros ambientes que são eles são muito mais prejudiciais a coletividade nesse momento e que não tem essa essa preocupação tão grande nos parece que não tem essa essa preocupação em relação a ele você falou em controle do ambiente deixa eu perguntar então a Juliana até que ponto é arriscado para uma pessoa que chega num restaurante ou num bar tirar a máscara para consumir já que há o perigo do vírus estar em suspensão no ar não existe como a gente eliminar 100% do risco porque imagina que uma pessoa que sentou numa mesa por mais que tenha as mesas estejam respeitando o distanciamento de mais de um metro de espaço entre um e outro etc se a pessoa tossiu e as gotículas ficaram e eventualmente o vírus ficou em suspensão isso a gente não tem como controlar então existe algum risco a gente tenta sempre minimizar o que a gente pode fazer é minimizar a transmissão aérea que é esse vírus em suspensão ela é muito menos importante do que a transmissão por gotícula que é uma partícula pesada e que cai no chão cai na superfície cai na mesa cai no ambiente e isso a gente minimiza bastante fazendo essa limpeza essa desinfecção entre um cliente e outro 100% de certeza de que a gente não vai ter risco a gente não tem como ter e aí só fazer uma parte em relação a essa questão de aglomerações na rua ou restaurantes etc eu concordo que o restaurante tem mais condições de fazer um controle dentro do ambiente só que dependendo do tipo de estabelecimento a gente tem ambiente fechado e aí qualquer artigo que a gente vai ler em relação em relação a risco de transmissão a transmissão em ambientes fechados ela é sempre muito maior do que em ambientes abertos o que não legitima de forma alguma a gente tem uma aglomeração na rua um baile na rua ou uma praça lotada cheia de pessoas consumindo bebidas alcoólicas e sem não distanciamento só para pontuar que o ambiente fechado também tem um papel a mais na transmissão e não liberando o ambiente aberto aglomeração seja ela onde for ela é sempre ruim só que quando ela é no ambiente fechado o risco potencial de contaminação é muito maior não existe nenhum produto que possa ser usado no ambiente borrifado que possa eliminar o perigo da contaminação não existe isso está todo mundo esperando isso além da vacina todo mundo tem um produto mágico porque as vezes você está dentro de um shopping desculpe por interrompê-lo a gente está dentro de um shopping e vê um pessoal passando borrifando coisas na área então isso não adianta nada? não na verdade se ele borrifar nas vitrines onde as pessoas podem ter eventualmente espirrado aí faz sentido mas no ar não existe se houvesse isso a gente já tinha resolvido o problema deixa eu voltar com o Ronaldo Gil para responder aquela pergunta lá um pouco mais atrás que o Rafael fez sobre quem é que pode realmente quem é que pode e deve ter o selo então hoje nós temos uma legislação que ela ela define um critério por exemplo para produtos fracionados e a grande vamos dizer o grande divisor de águas e a gente está conversando aqui eu estou me lembrando aqui do estafio coagulase positiva viu doutora por conta da minimização que se faz em relação a produtos fatiados por exemplo a gente consumir todo mundo aqui já deve ter passado numa padaria num supermercado enfim numa rede de varejo comprado lá uma bandejinha daquela com produto e a gente a gente vê na literatura né que existe um potencial risco por conta especialmente do que a doutora falou em relação a toxina toxina do estafio que ela é termoresistente então não adianta você esses produtos normalmente eles não tem nenhum tipo de tratamento para serem consumidos né se você ao tocar com uma superfície de contato entendido a faca por exemplo ou a superfície de contato mesmo onde vai ser depositado esse produto e ele é desculpa que eu estou respondendo a outra coisa porque eu não tive como intervir sem atropelar as pessoas você vai ter uma possibilidade grande de toxifecção alimentar por exemplo se você consumir um produto nessa natureza que já tem a toxina pré-formada né e esse é o grave problema desse tipo de coisa ocorre muito com presunto né por causa da atividade de água água alta né esse esse micro-organismo ele ele tem a capacidade de produzir toxina de acordo também com fatores intrínsecos e uma uma delas é a questão da presença de oxigênio né extrínseco e intrínseco a questão da composição desse produto com atividade de água muito alta muito elevada e com proteína disponível ali de forma a multiplicar aumentar a velocidade de multiplicação com a formação de toxina já que todas as condições aí para aquele micro-organismo estarão dadas né então a população e aí eu queria citar eu ia deixar para o fim mas vou dizer logo porque eu não aguento a literatura diz o seguinte e a gente tem que prestar atenção nisso dois principais parâmetros você consegue modificar tanto a questão da cultura das pessoas em relação a cuidados de gênero sanitário quanto mesmo das empresas dos empreendedores né e também em relação a quem regula isso os organismos de fiscalização duas uma é são a gente chama de conscientização da população né então quanto mais consciente a população e aí é um apelo que eu vou fazer abrir perspectiva para que a população com as suas organizações participe mais desse tipo de evento né a gente vê sempre os técnicos discutindo e vamos dizer o setor regulado discutindo essas situações intermediando as suas corporações né mas não vê e aí eu chamo atenção para isso porque é um dos fatores que a literatura cita como importante a sensibilização a conscientização da população porque quanto mais consciente e a gente é só abrir aí qualquer canal desse de televisão que a gente vê que hoje vocês mesmos disseram já incorporou a população muita coisa em relação a higienização que não tinha que não era uma cultura não é uma cultura especialmente no Brasil e em alguns países em desenvolvimento terem né e a outra questão que se levanta para modificar essa sistemática são eventos sanitários de magnitude um evento sanitário de magnitude conforme não precisava ser tanto né às vezes eu acho que esse vírus é lógico eu estou brincando mas ele tem a ver com alguma coisa com boas práticas viu ele trouxe as boas práticas de uma forma generalizada né e nós precisamos precisamos aproveitar isso essa onda essa onda boa né para a gente fazer chegar esses conceitos à população que é nessa hora que ela está mais suscetível a receber esse tipo de informação né e aí programas dessa natureza viu que eu parabenizo a essa ao Renato e a sua equipe de estar organizando esse tipo de debate aqui mas envolver o consumidor mesmo que seja através de suas representações que a gente precisa fazer chegar a isso ao consumidor de forma massiva que um uma um fatiamento de um produto não é um ato simples e que precisa ser controlado e é facilmente controlado igual eu aprendo a lavar as mãos de forma técnica né ninguém sabia fazer isso bastou haver um foco nisso todo mundo aprendeu a lavar a mão lavar até melhor que até muitos profissionais que era da área de saúde né então é é importante dizer respondendo aí diretamente ao Renato que todos os ambientes onde haja é na ausência do consumidor a produção manipulação é beneficiamento ou transformação de um produto no nosso caso de origem animal mas todos esses produtos eles estão sujeitos a registro no serviço de inspeção municipal desde que façam apenas comércio municipal né então se fizerem comércio fora do município aí tá a Fijan aí que não me deixa mentir eles vão buscar o CIE né e a gente tá buscando agora não posso falar em time mas nós estamos buscando agora uma equivalência com o sistema brasileiro de inspeção que vai alçar um produto fabricado no Rio de Janeiro poder ser vendido no Acre por exemplo né nós estamos buscando o Rio de Janeiro não tem o perfil agropecuário não tem o PIB do Estado é cerca de 1 a 2% vem da agropecuária então municípios aqui vocês imaginam quanto quanto zero tem que botar por cento né mas existe uma boca de consumidores aqui e e e a as a situação atual né leva aqui aos empreendedores eles busquem produtos de agregação de valor porque não tá fácil pra ninguém então eles começam a entrar inicialmente na informalidade e aí é o perigo porque não se conhece as injúrias que poderão vir de um ato impensado de se pensar que ia muito fácil porque eu faço na cozinha um hambúrguer então eu vou poder distribuir aquele hambúrguer no Rio de Janeiro inteiro e aquilo tem uma repercussão enorme se não for feito de uma maneira controlada por isso Renato que a gente envolveu a orientação seis meses de orientação não é pouco e nós gastamos investimos um dinheiro público bastante expressivo pra poder fazer essa consciência que eu tô cobrando aqui entendeu você disse que começaram a fazer a fazer a quer dizer vocês estão finalizando essa parte de conscientização como quando de fato começam começa a fiscalização é eu não posso falar em data eu fui proibido aqui no início então eu peço venia vou dizer você o seguinte que a próxima fase ela já está em estudo o tornejamento nós tivemos reunião a Aline participou hoje comigo é ela que vai conduzir principalmente ela por conta da 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 experiência que ela tem né nós vamos já começar isso agora sempre nós teremos sempre mesmo pra área como bem disse aqui o Rafael e outras pessoas disseram e eu tô conhecendo a Priscila agora já digo isso pra Priscila a ideia nossa a gente fala em autocontrole não é que a gente é bonzinho não é porque as empresas tem que se conscientizar que o código do consumidor dá a elas a total responsabilidade sobre o que elas produzem e fornecem e comercializam então a ideia que nós temos é de boas práticas na frente da coisa os pré-requisitos né o appcc que é uma ferramenta que a gente usa pra controle e todas as todas as bases são de orientação óbvio que nessa orientação eu tô separando o joio do trigo que vai ter alguém que não vai querer aceitar a minha conscientização vai ter que tomar paulada desculpa o termo pesado mas haverá oportunidade não cercearemos não é esse objetivo dessa gestão acredito que de nenhuma é fazer a coisa de forma coercitiva sem dar uma alternativa e uma oportunidade então a ideia principal é consciência é que cada um faça a sua parte pra que todos ganhem todos nós somos consumidores e sabemos tem a doutora Juliana pra nos ensinar aqui né de todos os riscos das 250 toxificções alimentares ou nós que são elencadas aí na literatura e a gente não se dá conta por conta de uma outra estratégia que tem que também se formar a nossa que é a questão da epidemiologia nós precisamos aumentar a nossa capacidade não nesse momento que tudo é tudo é covid a capacidade de investigação e de detecção e acompanhamento de doenças transmitidas por alimentos porque a gente vai ver que não é uma brincadeirinha que não é pouca coisa não o problema é que a gente elas são de resolução normalmente sem uma uma intervenção maior médica eu digo né apenas um tratamento de suporte muitas vezes você vai passar ali quase que desapercebido você não tem uma morbidade uma mortalidade enorme e que caracterize um surto por exemplo de como nós estamos vivendo uma pandemia mas ela dá um prejuízo isso a gente tem como demonstrar enorme aos cofres públicos por conta do volume que a gente tem disso nós temos um trabalho que dita que 820 milhões de pessoas são acometidas de toque de infecção por ano olha o que eu estou mas Ronaldo tu está maluco a nossa população é de 200 milhões 230 milhões não é é porque às vezes tem pessoas que pegam 10 vezes toque de infecção no ano então isso é muito subnotificado a gente não tem essa notificação equânime em relação ao que acontece e a gente precisa no momento que passar essa crise essa pandemia pensar muito nessa questão o Rafael estava pedindo uma parte pode falar em relação ao que o Ronaldo disse agora para quem é obrigado a ter o sim todas as conversas que nós tivemos com essa administração da prefeitura com a vigilância com o próprio Ronaldo em relação aos nossos estabelecimentos de bares e restaurantes quem precisa do selo é quem vende o produto para ser utilizado como insumo em outro lugar não é aquele estabelecimento que faz hambúrguer para vender o hambúrguer ele prepara o hambúrguer para vender por exemplo se eu tiver uma hamburgueria eu não sou obrigado a ter o insumo a ter o selo salvo se eu vender o hambúrguer para outras hamburguerias ou para o consumidor final fazer em casa qualquer coisa assim se eu faço o hambúrguer faço a minha mistura de carnes faço a coxão do hambúrguer no meu estabelecimento eu utilizo ele como meu insumo eu não sou obrigado a ter o selo é só para deixar isso claro aqui correto sem problema nenhum o problema nós estamos infelizmente Ronaldo a gente está chegando ao final do nosso debate e eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais e na sua você pode falar o que você pretende no seu minutinho final eu começo com a Priscila Rezende e volto para a Aline eu queria colocar à disposição dos empresários de quem estiver assistindo que a Fisjan Senai tem cursos EAD na segmento de higiene para todo o segmento de alimentos e o que a gente está falando aqui de higiene na manipulação boas práticas de fabricação também EAD e se precisar de alguma outra contribuição a gente está disponível é só entrar em contato ou entrar no site da Fisjan Senai que vocês têm mais informações Aline Borges por favor Bom na verdade até mesmo para reforçar essa questão que o consumidor é muito importante nesse momento eles precisam entender que a gente ainda está no momento de risco em relação à pandemia que eles sigam as regras que estão sendo colocadas essa questão de aglomeração que sigam as regras até mesmo para a gente conseguir minimizar os problemas e também não retornar o que a gente não quer retroceder na questão dos fazeamentos porque o fazeamento da abertura dos estabelecimentos porque na verdade tudo isso foi estudado em relação à progressão ao número de leitos enfim existem vários dados epidemiológicos que são estudados pelo comitê científico e o que a gente não pretende de fato esse controle que a gente tem feito rígido é justamente para que a gente não faça o retrocesso e até mesmo prejudique mais o comércio e em relação também qualquer reclamação que o consumidor tenha entra em contato com o nosso canal 1746 eu estava solicitando também que os consumidores eles tenham conscientização justamente para essa questão do que eles podem fazer para prevenir o risco de contaminação no caso de aglomeração para evitar esse tipo de conduta justamente para a gente minimizar e não precisar retornar retroceder na questão do fazeamento porque os controles a gente tem controlado a gente tem feito inspeções verificações e justamente a gente está vendo que a quantidade de casos todo esse trabalho está sendo em cima de todos os índices epidemiológicos que são colocados inclusive na questão do leito dos leitos disponíveis na rede leitos tanto de enfermaria quanto de UTI então justamente para que a gente não tenha nenhum retrocesso que a população realmente se conscientize e adote todos esses procedimentos de qualquer problema que tenha entrar no nosso canal de 1746 Agora as considerações finais da Juliana Neto infectologista da Fundação Oswaldo Cruz Então eu quero reforçar aqui o que a Lini falou a população tem que ter consciência de que para a gente manter essa liberdade que foi adquirida depois de um momento mais duro no início da pandemia com o fechamento de tudo a população tem que entender que é necessário respeitar as regras do isolamento e também acrescentar que de fato foi um legado como a Lini também falou essa questão da higiene e que isso fique incorporado tanto para os estabelecimentos quanto para a população como geral que lavar as mãos higienizar as mãos higienizar os alimentos é uma coisa extremamente importante para que a gente tenha saúde e vem as festas de final de ano por aí a gente precisa precisa muito 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 da consciência da população para a gente evitar entrar retroceder para um momento de fechamento mais duro como a gente teve no começo da pandemia Rafael Cardoso do Sindirio Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro Obrigado Renato queria colocar o Sindirio aqui à disposição de todos os empresários também como a Firjan a gente tem um curso de boas práticas e manipulação de alimentos que é muito importante para o nosso setor e esse curso ele é dado em parceria com a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro é um curso gratuito tá então esse curso fica à disposição infelizmente o nosso ainda não é por EAD a gente ainda tem um curso um curso presencial e nossos cursos presenciais já estão retornando então fica fica a dica só entrar no nosso site mandar inscrição e entrar em contato com a gente queria agradecer pelo convite agradecer a todos os participantes aqui a todas as todos os esclarecimentos foram foram tirados principalmente em relação ao Ronaldo Ronaldo obrigado por tirar todas as nossas dúvidas aqui e fico à disposição se precisarem de Rio ficar à disposição de todos Ronaldo Gil está coordenadoria palavra difícil da inspeção agropecuária do Rio de Janeiro então a pandemia trouxe duas modalidades de contagem uma extremamente ruim penosa para a nossa população principalmente a desassistida e esse contagem a gente espera para que ele não prossiga ele com o desenvolvimento de uma vacina um tratamento um protocolo mais adequado ele possa então perder essa modalidade de contagem mas trouxe um outro contagem que é muito 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 salutar e que eu espero que a gente aproveite principalmente os gestores aproveite essa onda de uma cultura um pouco mais educada em relação aos aspectos sanitários e aí promova tanto no ambiente industrial quanto comercial uma manutenção pós pandemia pós controle possível dessa pandemia mantém essas condições fazendo com que essa consciência avance em relação aos cuidados que você deve ter ao se relacionar enfim ao manipular alimentos ao consumir alimentos então era isso que eu queria dizer e agradecer de uma forma efusiva aí ao Renato e à sua equipe por esse brilhante trabalho que estão fazendo renovar a necessidade de que haja participação da comunidade consumidora nesses eventos e também colocar à disposição nós ficamos lá na Avenida Pasteur número 44 que a gente chama de Complexo Sul lá nós temos a coordenação de inspeção agropecuária e lembrar a vocês especialmente a Fijan e ao Rafael e a Priscila e também a todos que nós colocamos numa portaria que é a principal para registro de estabelecimento e aí aí Renato Rafael se tiram todas as dúvidas possíveis imagináveis eu já fiquei quatro horas com uma contadora de um supermercado quatro horas tirando dúvida que as dúvidas elas vêm do conhecimento que se tem em relação não é do desconhecimento é do desconhecimento que se tem em relação aos procedimentos que a legislação impõe então eu queria colocar para vocês nós colocamos uma portaria a possibilidade que envolve investimento público também de se pedir uma prévia vistoria do estabelecimento olha que legal isso eu estou dizendo viu Renato que a gente pode a equipe da vigilância poderá ir ao estabelecimento e ficar com o responsável PEC ou com quem de direito que entenda do processo e conheça a legislação tirando todas as dúvidas verificando se o estabelecimento reúne as condições para elaboração inclusive dando algum tipo de alternativa com a experiência que os técnicos da vigilância tem para que mitigue que diminua a possibilidade de erro porque é um processo diferente não é só autodeclaração existe a necessidade de apresentar documentos né e estruturas básicas para a implementação das boas práticas e aí a gente se coloca aqui à disposição o nosso e-mail é é sia.simrio.gmail.com sia.simrio.gmail.com né e a gente pede que todos que tenham dúvida usem desse artigo décimo da portaria 553 que depois eu vou deixar o link com vocês para acesso a elas que usem desse privilégio que tem ofertado pela pela pelo hoje visa chamado visa né instituto é que possa fazer uso então dessa ferramenta que vai trazer in loco presencial um técnico que tire todas as dúvidas daquele empreendedor ok muito obrigado pela participação eu agradeço a todos vocês novamente pela participação e também a você em casa que ficou conosco até agora pela internet ou pela tv muito obrigado e até o próximo rio tv debate e aí Legenda Adriana Zanotto